Vamos continuar com a abordagem do que é o plano de negócio e as partes que os constituem, tá bom? Então, esta semana falaremos, né, então a gente já sabe o que é um plano de negócio, quem esqueceu, então retoma a primeira aula, aula de número 2, se eu não me engano, tá bom? Então retoma lá, a gente já sabe o que é o plano de negócio, a gente sabe que o plano de negócio tem diversas partes e a gente já aprendeu a fazer a primeira delas, que é o sumário executivo. O assunto desta semana é a segunda parte do nosso plano de negócio, que é a análise de mercado. Então é nessa parte que a gente vai estudar o mercado da empresa. Mas, opa, pera lá, antes de mais nada, a gente precisa se perguntar e entender o que é o mercado, tá bom? O que é o mercado para a minha empresa? Bom, o mercado para a minha empresa é o cliente que compra de mim, mas também pode comprar do meu concorrente. Concorrente é aquele que disputa o mesmo cliente que eu. E, na hora que a gente estiver falando de concorrente, a gente vai verificar que nem sempre é loja de chocolate com loja de chocolate. Pode ser loja de chocolate com loja de perfumaria. O quê? O que você está falando? Calma lá. Então a gente precisa entender que o mercado é o cliente que compra o nosso produto, é o concorrente que divide o cliente com a gente. Mas também, às vezes a gente esquece, são os fornecedores. Os fornecedores que fornecem matéria-prima, tanto para a minha empresa quanto para o concorrente. Então se a gente juntar tudo, todos esses carinhas aqui, a gente vai entender o que é o nosso mercado. E olha só, pessoal, a análise de mercado é justamente a verificação mais aprofundada da minha empresa não precisa, né? Estou construindo ela, mas é parar, olhar, pensar e pesquisar o meu fornecedor, parar, olhar e pesquisar o meu concorrente, parar, olhar e pesquisar o meu cliente, tá bom? Então, agora, para a gente entender a análise de mercado, a gente vai fazer parte 1, estudo do cliente, parte 2, estudo do concorrente, parte 3, estudo do fornecedor, tá bom? E com esses três estudos, a gente coloca o que é uma análise de mercado. E por que é importante a gente fazer essa análise, tá bom? Porque a partir do momento que a gente entende esses três atores, naturalmente a gente entende quem? O nosso mercado que a gente está inserindo. E isso vai me ajudar a dar um zoom para trás, olhar todo aquele espectro maior e conseguir identificar exatamente aonde eu preciso posicionar a minha empresa, tá? Olha que legal. Então, basicamente, é isso. A gente estuda esses três atores para entender o mercado. Isso vai fazer com que eu consiga ter uma análise macro do que está acontecendo e consiga posicionar o meu produto. Eu posiciono o meu produto de diversos aspectos. Será que o meu cliente enxerga valor aonde? Na qualidade? Então, eu preciso ter um produto de extrema qualidade? Ou será que o meu cliente enxerga valor no preço? Certo? Como é que eu vou fazer a distribuição? Quais serão os canais de venda, por exemplo? O meu cliente quer que esse produto chegue rápido na casa dele? Ou ele não tem esse imediatismo? Ou ele vai à minha loja? Então, a distribuição, a imagem. Então, a gente usa essa análise do mercado justamente para construir também a nossa imagem. Por exemplo, o que aconteceu com o Nubank. O Nubank, ele entendeu que, na análise dos concorrentes, os clientes enxergavam os bancos com péssimo atendimento, altas taxas de juros. Então, o Nubank construiu a sua imagem através de uma deficiência que ele entendeu nos concorrentes deles. E exemplos não faltam de posicionamentos de marca que olham para o mercado, que entendem esse mercado e oferecem ao seu público soluções melhores. E quem oferece uma solução melhor, vende mais, fatura mais e lucra mais. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar com o estudo dos clientes. Então, a parte número 1 da nossa análise de mercado é o estudo do cliente. E a gente precisa entender, primeiramente, o que é o cliente. Cliente é aquela pessoa que compra soluções e não necessariamente produtos. E compra soluções para as dores deles. Certo? Então, vamos imaginar que a gente perceba que em grandes condomínios de São Paulo, as pessoas cada vez mais andam de bicicleta. Praticam o ciclismo enquanto esporte. Só que bicicleta é um equipamento que dá muita manutenção. Então, vamos imaginar que existe uma dor, né? Então, existe uma solução que precisa ser resolvida nos grandes condomínios de São Paulo, tá? Então, uma pessoa percebe isso e monta uma estrutura móvel que corre os condomínios de São Paulo justamente para fazer o reparo dessas bicicletas. Bom, então, não necessariamente as pessoas vão comprar o produto, mas elas vão comprar uma solução para alguma coisa da vida delas. Então, a gente precisa entender o cliente enquanto é essa questão, tá bom? Bom, então, beleza. Então, agora a gente precisa caracterizar esse cara aqui, né? Então, a gente precisa pegar esse cara e definir todas as características dele, tá? Então, esquece um pouco isso aqui ainda. Vamos lá. No material de vocês vai ter uma série de perguntas, uma matriz, tá bom? Eu não vou passar uma a uma, porque de fato aqui são mais de 30 pontos, tá? Em que eu preciso fazer essa pergunta para caracterizar esse sujeito, tá? Então, a gente precisa fazer esse estudo. Como que a gente faz esse estudo? A gente vai pegar ou aplicar um questionário, né? Na rua mesmo. Hoje a gente tem internet, né? Muito, muito simples e muito rápido e de alta abrangência. Então, hoje, fazer um questionário ficou muito mais fácil. Você faz o questionário, publica nas suas redes sociais, as pessoas vão responder e você vai ter uma infinidade de subsídios para caracterizar esse carinha aqui. E caracterizar esse carinha que eu falo é a gente entender, por exemplo, e isso está lá na matriz. Qual é a faixa etária que a gente está trabalhando? O gênero, né? Quanto que essas pessoas ganham? Qual é a faixa salarial? Então, isso vai influenciar, por exemplo, no ticket médio, né? Que é o preço médio que a gente vende aquela questão. Se eu estou trabalhando com pessoa física ou pessoa jurídica, porque o meu negócio pode estar voltado a empresas, né? Então, se estiver voltado a empresas, eu estou com a minha colinha aqui, porque, de fato, é o que eu falei. É muita, é muita pergunta que a gente precisa entender, né? Então, se for empresa, qual é o ramo dessas empresas? O comportamento desse cliente, né? Então, como ele costuma comprar, se ele compra pela internet, se ele gosta de ir na loja física. Então, é interessante a gente entender o comportamento. O que leva as pessoas a comprar, então, é uma compra por impulso, é uma compra por necessidade, né? Então, a maioria das lojas, por exemplo, as maiores de lojas de shopping, elas sabem, né? Que naquele ambiente, a compra, ele é mais por impulso. Então, a gente precisa trabalhar a marca, né? Lembra que eu falei na última lousa, né? Na lousa anterior, que a gente precisa trabalhar a imagem. Então, a gente precisa trabalhar todo aquele espaço para favorecer a compra por impulso. Ou é uma compra por necessidade, né? Que é, no caso, por exemplo, dos supermercados, né? Mas mesmo em supermercados, né? Por que será que aquele chocolatinho fica do lado da... Quando você está passando no caixa? Você está passando no caixa, você já ficou lá uma hora no mercado, você fala. Hum, o chocolatinho vai bem, né? Então, eles já colocam numa linha visual, né? Que você nem precisa fazer esforço para baixar, para ver, né? Você fala, olha só, vou pegar um real, um real, dois reais, eu vou pegar um bombonzinho, né? Então, olha só como é muito importante a gente entender o comportamento do nosso cliente, tá? E o que leva eles a comprarem os nossos produtos. E também, aonde estão os nossos clientes, tá? Então, eu tenho um mercado específico, eu consigo abranger o Brasil inteiro, né? Então, é muito interessante também a gente delimitar aonde estão os nossos clientes. Então, as perguntas que a gente tem que fazer, tanto no questionário, quanto na conversa, a gente vai falar mais um pouco aqui, basicamente, são as características gerais, né? Se for pessoa física, faixa etária, gênero, quanto ganha, se for pessoa jurídica, também caracterizar as pessoas jurídicas que vão usufruir do meu produto. Então, características gerais, o comportamento, o que leva essas pessoas a comprarem o meu produto e aonde estão os meus clientes, tá bom? Então, prestem atenção para esses quatro pontos-chave e lá no nosso material vai ter várias perguntas, né? Que vai te ajudar a caracterizar esses quatro pontos-chave. Beleza. Maravilha. Eu sei que eu preciso entender esses quatro pontos-chave e como que eu faço para, de fato, captar esses dados? Através de questionário, que eu já falei para vocês. Conversas. E aí, conversas, pessoal, é uma conversa informal mesmo, né? A partir do momento que você assume uma das suas missões de vida, de fato, fazer a tua empresa, né? Você vai precisar conversar com isso, né? Conversar sobre isso com seus colegas, com seus outros colegas empreendedores, por exemplo. E aí, de fato, esse papo é natural, né? Quanto mais você fala sobre esse assunto, mais você vai se juntando com pessoas com o mesmo interesse e esse papo acaba sendo natural. Então, por exemplo, eu estou com uma ideia de abrir uma loja de ciclismo dentro dos condomínios, móvel. Aí, nessa conversa, e a gente precisa entender também que o ser humano é muito cooperativista, né? Então, se você tem um ciclo de amizades ali, ou o seu colega vai falar Pô, é verdade, isso é legal, isso tem um grande mercado, né? A gente vai estar resolvendo uma dor, né? De um determinado grupo, provavelmente é um grupo que tem uma faixa salarial maior, a gente pode elevar o ticket médio, né? Então, a gente pode trabalhar a nossa imagem para um conceito mais premium e por aí vai. Então, gente, com essas conversas, né? E aqui eu aproveito para ressaltar que é muito importante a gente entender Aqui é muito importante a gente entender que a gente precisa Que se a gente, de fato, gostar do que está falando, né? Porque você pode não gostar de empreender, não tem problema nenhum Mas, se a gente, de fato, gostar, a gente vai criar um círculo de amizades De pessoas que também gostam, né? E que também podem ajudar a gente nessa caminhada Por isso que eu sempre falo, pessoal, a gente está num processo de montar a empresa nossa, né? É o nosso trabalho de final de ano E eu sempre falo, pessoal, vem no meu atendimento, né? Ou marca um horário, né? Diversos grupos já estão marcando um horário comigo Para a gente conversar, né? Para a gente dar ideia E, às vezes, o que eu falo está errado Você fala, não, não é isso, professor Porque também a gente não precisa saber tudo, né? Mas a conversa é muito importante para N aspectos do teu plano de negócio E também para o estudo dos clientes Então, vamos voltar aqui, a gente está estudando os clientes Observe, como que a gente faz para determinar aqueles quatro pontos Características gerais, interesse e comportamento O que leva as pessoas a comprarem e onde estão os clientes Observar os concorrentes Então, vamos imaginar que eu quero abrir uma assainteria Assainteria Vou comprar uma assainteria, beleza Vou sentar lá no meu concorrente e vou observar Ah, olha só A maioria aí, ticket médio De R$10, né? Você está lá como cliente Você está observando O comportamento do teu cliente ali Naquela determinada região Naquele determinado mercado Ou, para projetos maiores Projetos que têm uma alavancagem maior Existem empresas especializadas Que vão realizar o estudo dos clientes A caracterização dos clientes Então, essas empresas têm uma metodologia muito mais robusta Eles têm uma base de dados muito grande Eles têm profissionais, de fato, especialistas no tema Então, em casos de empresas Que existe um potencial maior Então, existe muito dinheiro investido A gente pode contratar a empresa também Para fazer o estudo dos clientes Então, beleza A gente foi lá A gente opriu com o questionário Conversou com os nossos colegas Observou os concorrentes E definimos aí as características gerais O que levam os nossos clientes a comprar A área e definimos tudo No final desse estudo Então, a gente veio Entendeu o que é o cliente Viu como é que faz esse estudo Viu o que a gente precisa perguntar E no final, o que a gente precisa concluir Pay attention here Eu preciso responder o seguinte Quem é meu público-alvo? Então, daquele espectro enorme Que eu tenho 7 bilhões de pessoas no mundo Quem é o meu cliente? Qual o comportamento dele? Ele compra por impulso? Ele compra por necessidade? Ele tem uma sazonalidade? O meu produto, ele vende só em junho? Então, por exemplo Vamos imaginar uma empresa de Sei lá, que vende amendoim Na época de festa junina Obviamente, o faturamento deles cresce Chocolate Chocolate, obviamente Na Páscoa O faturamento cresce Em exceção de uma empresa Que eu não vou falar Que empresa que é Vocês pesquisem aí Então, qual o comportamento Do meu cliente? Qual é a área de abrangência? Onde o meu cliente está? Qual região do país? É a minha cidade? É o meu bairro? Onde está o meu cliente? Então, no final de tudo Prestem atenção Vocês precisam responder isso Então, através da matriz Que está lá no No material No final Vocês vão tirar essas três conclusões Público-alvo Qual o comportamento dele E onde eles estão Tá bom? E por que a gente faz tudo isso? Pessoal, o que eu falei? Eu tenho expecto de 7 bilhões de pessoas Eu vou pincelar Nessas 7 bilhões de pessoas Quem são meus clientes Por quê? Porque eu vou focar Tudo neles Tá? Então eu vou focar Todos os meus esforços De marketing De política de preço De política de devolução De atendimento ao cliente De tudo E vou focar esses caras aqui Certo? E uma outra coisa Então, eu uso a análise do cliente Para determinar o meu foco Então, para determinar Várias políticas da minha empresa Mas também Eu uso para determinar A viabilidade do meu negócio Então, uma coisa Que eu preciso também Me questionar Depois que eu Depois, hein? Depois que eu Tirei todas essas conclusões É Será que eu tenho Clientes em quantidade suficiente? Será? Né? E aí A gente ainda vai Avançar um pouco Para fazer a análise financeira Né? Mais para frente Que a gente vai falar disso Mas Mas Com essa caracterização Eu vou determinar Mais ou menos A quantidade de clientes Que eu tenho E será que esses clientes Eles conseguem comprar Né? O meu produto Para que Se torne viável O O meu negócio Né? Então Esta é uma das perguntas Que a gente precisa responder No estudo dos clientes Tá bom? Então A gente verificou Como que a gente faz As perguntas Que a gente tem que fazer Para tirar as nossas conclusões E no final As nossas conclusões Vai subsidiar A nossa A nossa Tomada de decisão Com foco no cliente E também Se o nosso Se a nossa empresa Vai ser Viável Ou não E aí Aqui eu chamo vocês É muito importante Pessoal Quem não está lendo O que eu estou colocando Lá no Moodle Tem que ler Porque lá no Moodle Eu vou falar um pouco mais Desse negócio de viabilidade Aqui Né? Como é que eu sei Se a quantidade De meus clientes Faz com que o meu Faz com que o meu Com que a minha empresa Seja viável ou não Tá bom? Então Isso aqui Essa Essa questão em particular Aqui Tá lá no material Rapidinho a leitura Vocês vão entender Tá bom? Então Beleza Lembrando que a gente está fazendo A análise de mercado A análise de mercado É cliente Concorrente Fornecedor Vamos agora Para a próxima aula Que a gente vai entender Como que a gente faz O estudo Dos concorrentes E os estudos Fornecedores Valeu